E deve ser normalizado até sexta-feira o atendimento no Hospital de Câncer de Jales, que teve os computadores invadidos por hackers. A Polícia Federal segue com a investigação do caso. O hospital que atende pacientes de todo o país está com os atendimentos prejudicados. Segundo a Fundação Pio XII, que mantém a instituição, as unidades de Jales e Porto Velho, em Rondônia, também foram afetadas. As cirurgias, realização de exames, quimioterapia, radioterapia, está tudo cedo realizado. Mas com uma certa lentidão, porque não está ocorrendo como habitual. Mas para marcar a cirurgia, para conseguir fazer realmente o atendimento médico, não conseguiu? É, não conseguimos finalizar. Vários pacientes vieram só para ver o resultado do exame e não conseguiram ver. E vieram de longe, às vezes. A invasão dos hackers teve início no período da manhã. Os criminosos pedem um resgate de 300 dólares por computador infectado. Ainda de acordo com o diretor do hospital, é a primeira vez que a instituição tem este tipo de problema. Tivemos outras falas de sistema que acontece, pode acontecer às vezes, mas que resolve rápido, mas de ficar parado, assim, é a primeira vez.